Tipo assim, eu queria mudar, mano. Tipo, parece até que não teve uma pausa até hoje, saca? Queria mudar uma parada que não teve uma pausa, saca? Tipo assim, eu continuo dali, mano, ele não parou mais, velho. Todo show que eu vou, eu tenho que cantar uma música, mano. Até hoje, velho. Queria mudar, queria mandar, se não cantar, meu irmão, o pau come, velho. Caramba. E tipo assim, e o interessante é que essa música, ela atravessou geração, mano, porque ela é um contexto totalmente diferente. Era um outro tipo de rap, era um outro rolê, né, mano? E o público, né, que agora vai nos seus shows, não é aquele mesmo público. E mesmo assim, eles ainda, né... Mesmo assim, é, tipo assim, vejo que os moleques bem mais novos ainda, tipo assim, conseguiu acompanhar essa parada, ela dá o crime mudar, canta pra caramba, eu vejo que teve essa divisão, mas assim, ela deu uma continuidade e não dividiu. Você perguntou aí, como é que era antes da parada estourar? Pô, mano, pra mim, na minha cabeça, acho que ela sempre foi estourada assim, tá ligado? O tempo todo ela se manteve. E isso eu acho muito difícil na música, né, mano? Fazer uma música e desfundar... São os clássicos, mano. Exatamente, mano. É um dos clássicos de Brasília. É, pois é, mano. Acho que eu tenho essa consciência, mano, que é um dos clássicos de Brasília. Fico muito feliz por isso, saca? E aí, é isso, mano. A gente conseguiu fazer a parada... Você viu o vídeo do Brau falando dessa música, não viu? Como é que foi assim, velho? Não, só pra gente entrar no contexto, mas... Pô, velho, assim, logicamente, né, mano? Que ser elogiado pelo Brau, né, mano? É uma coisa, assim, diferenciada, né, mano? Porque, querendo ou não, acionais é a prateleira mais alta do rap, né, mano? Assim, nacional e receber, falar aquilo que ele falou, né, moleque? Eu vi, velho, foi doido demais, mano. Não me lembro se foi antes ou depois dele ter falado essa parada, mas a gente fez um show junto, o Passificadores e o Racionais, né? Foi lá em Goiânia, eu me lembro. E aí, acabou ali, todo mundo foi pro Camarém, os mandos convidou a gente pra ir lá. E aí, mano, do nada assim, trocando ideia. Canta aí a música aí pra nós ouvir de novo. Aí eu cantando aqui pro Mano Brown e o Ed Rock fazendo a batida. Aí eu falei, caralho, que da hora, um bagulho doido, né? E aí, tipo, mano, que bagulho louco. Olha onde nós estávamos ali, no meio dos caras gigantes, nós estávamos lá, pá. Ficamos felizão também. E aí, mano, tipo assim, ganhou um respeito, né? Um certo respeito com o Brown. Então, pra todo cantor de rap, de funk, qualquer um assim, ter o respeito do Brown é um bagulho espetacular, né? E aí, mano, né? Obrigado.